NABICREX ALDIGRAX De cabelo rapado, outros patrón bem liado Viola e camuflado, nem toques na xixa Chegados lá atrasado, aplicados logo encarnado Obrigado pela sua visita Há alérgios, evita-lhes nos pés Há homens, a barba no Nero Não quer saber, ou dou o corpo a beijarda Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é farda Não quer saber, ou dou o corpo a beijarda Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é farda Vi uma cara vermelha, vi-te na missa dural Vi um andar de esguelha, vi-te no meio carnaval Vi-te-á é a xantissim, está-lhe expor uma abracha Chamei a copa em ti, e está aí a cabra marcha Vi uma cara vermelha, vi-te na missa dural Vi um andar de esguelha, vi-te no meio carnaval Vi-te-á é a xantissim, está-lhe expor uma abracha Chamei a copa em ti, e está aí a cabra marcha De cabelo errapado, ou dos patrón pendiado Vi-o limpo camuflado, nem toques na xixa Chegados lá atrasados, ficados logo encarnados Obrigado pela sua visita Há leis, enche-vita-lhe os pés Há ó, faz a barba no deró Não quer saber, ou dou o corpo a pujarda Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é farda Não quer saber, ou dou o corpo a pujarda Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é farda Vi uma cara vermelha, vi-te na missa dural Vi um andar de esguelha, vi-te no meio carnaval E está aí a xantissim, está-lhe expor uma abracha Vem a copa em ti, e está aí a cabra marcha Vi uma cara vermelha, vi-te na missa dural Vi um andar de esguelha, vi-te no meio carnaval E está aí a xantissim, está-lhe expor uma abracha Vem a copa em ti, e está aí a cabra marcha Mãe, você se vonta, se vonta